Música Governo Timor-Leste e solidariedade com o povo de Japão Governo Timor-Leste e solidariedade com o Japão em que horas não sofrem calamidade, já foi na contexto reenactório a magnitude hito vírgula 1 e a península notou esse cao a Japão e a lorongida fulano zanero 1 Leu-se comunicado à imprensa na BGM na CESA, portavoz do Governo Ministro do Assunto Parlamentar, Azio Pereira Ato condolência para o povo no Governo japonês no Nessaúda Hiraknebe, continuou a boca sobrevivente no apoio para a vítima russa catástrofe e da 1 Rai Nakdoko com a magnitude hito vírgula 1 na BGM, costa oeste de Japão destrói infraestrutura Sira não interrompe ligação elétrica e com uma cãe de rúgula rúgula e a região Hocorico Equipa Cobertura, Jemén Música